Não é difícil ouvir falar de postes caídos em Goiânia. Em quase todas as vezes, o motivo são os acidentes envolvendo veículos. E essa é uma das maiores ocorrências atendidas pela Companhia de Eletricidade de Goiás. Somente na semana passada, a nossa equipe de jornalismo mostrou duas situações de acidentes envolvendo queda de postes. Uma foi no Parque Anhanguera 2, onde um caminhão Munque derrubou um poste deixou os moradores por várias horas sem eletricidade. O outro acidente aconteceu no setor Fim Social, na região noroeste da capital. O motorista dessa carreta disse que tentou desviar da calçada e acabou atingindo um poste do outro lado da rua. Acidentes assim, infelizmente, são comuns em todo o estado e trazem muito prejuízo à população. Além de correr o risco de ficar sem energia, existe aquele risco de trânsito na sua cidade, no local, ela pode ficar sem telefonia, porque energia alimenta uma torre de telefonia também. Então, são transtornos que acontecem para a população em geral, para quem está passando no local e para quem mora na região. Somente no mês de julho, a empresa atendeu cerca de 13 pedidos de troca de postes por dia. Quem derruba um poste é obrigado a pagar pelo prejuízo. E o valor pode ser de até 30 mil reais, podendo inclusive passar desse valor, a depender do poste e dos equipamentos que tiver nele. Todas as pessoas que abarroam o poste, que derrubam o poste, que colidem com o poste, nós pegamos todas as evidências e a partir disso é elaborado um custo daquela atividade, porque, por exemplo, quando tem um abarroamento, uma equipe leve vai dar o atendimento, chega lá e identifica que tem que trocar o poste. Ela solicita uma equipe pesada, então vem uma equipe com outro material, com mais pessoas para poder fazer aquela execução. Então, todo esse custo é repassado para quem causou o acidente. Segundo a Equatorial, os prejuízos causados pela queda de um poste vão muito mais além do que apenas pagar por esse poste e por esse material. A Equatorial diz que, na maioria das vezes, em quase 100% delas, esses acidentes acabam deixando a população sem energia e também sem internet por muitas horas. Ainda segundo a Equatorial, os acidentes envolvendo queda de postes provocados por veículos acontecem principalmente aos finais de semana. As cidades onde mais se derrubam postes são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis e Rio Verde.